Olá, meus amores, aí vai um beijo para o nosso canal, gostei, embaixo, beijo, tchau! Vocês acharam o máximo, né, a Nassinha segurando aqui, mas gente, isso é todo dia, agora ela aprendeu, ela dorme segurando aqui, e eu tô amando, né? Mas enfim, agora ela dormiu, eu vim aqui contar para vocês que a Ibra liberou uma promoção para vocês em continuação na Black Friday. Gente, dessa vez tá maravilhoso, vocês vão levar quatro produtos dessa vez, é a promoção do Combo Fashion Baby, gente. O que é o Combo Fashion Baby? É uma progressiva, um shampoo prolongado de liso, uma máscara e um Protect Pool. Lembrando que a progressiva, ela é compatível com todas as químicas, a lisa, qualquer tipo de cabelo, já cansei de falar dela aqui para vocês, né? O shampoo, gente, ele vai te ajudar a prolongar o efeito liso por mais tempo, a máscara também, e o Protect Pool é para ajudar, para proteger o nosso cabelo contra a agressão no shampoo. Lembrando, gente, que é a versão menor, por isso que se dá o nome de Combo Fashion Baby, porque é a versão menor dos produtos. Então, é a progressiva de 300 gramas, o prolongador de liso, que é o shampoo de 250, a máscara de 200 e o Protect Pool de 250. Gente, tá saindo de 393 por R$199,90. Vocês vão levar quatro produtos por R$199,90. E para quem pagar no Pix, vai ter 10% de desconto, vai sair por R$179,90. Gente, tá compensando demais. Vocês vão levar quatro produtos. Eu amei essa promoção. E o melhor de tudo, o frete é grátis. Gente, o frete é grátis. E lembrando vocês que esse frete grátis vai rolar o mês inteiro de novembro na Black Friday. Em compras acima de R$150,00, o frete tá grátis. Tr Sebastian. Tchau. 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 Obrigado.